Tive a oportunidade de ter uma conversa bacana, bater um papo com o pessoal, com os alunos, com os funcionários e falar de muita coisa boa lá com eles. Vamos acompanhar como é que foi? Em alusão ao Dia dos Estudantes e o Dia dos Pais, a Escola Estadual Professora Maria de Fátima Souto realizou uma palestra com pais e alunos sobre a evasão escolar e a importância nos pais da escola. O apresentador Bruno Pereira teve uma participação especial na programação. Para sair da escola, o que você está levando daqui? Qual o conhecimento que você está levando? O que a escola quer, o que o professor quer, a essência da educação é transformar você. Para mim, Bruno Pereira é referência, apesar de ter 28 anos, veio de Imbiara, passou pela escola pública, para mim é uma referência, sempre, sempre que eu posso, eu tenho convidado para vir dar ali um depoimento sobre a vida dele, porque a gente tem enfrentado aqui a evasão escolar, a ausência da família na escola, e isso foi gratificante, a mensagem que ele trouxe nessa manhã. O assunto foi explorado devido a dados alarmantes de quase 400 mil crianças e jovens de 6 a 14 anos que não estavam frequentando a escola em 2023. Os dados são de uma pesquisa nacional e amostra o domicílios do PNAD, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. A nossa alegria estar aqui hoje, atendendo a mais um convite, uma escola de uma pessoa que compreende o seu papel quanto à questão de abordar os temas que vão mais além do que aquilo que é tratar de uma sala de aula. Tratar sobre o tema evasão escolar é um tema de todos nós, é uma responsabilidade da imprensa, é uma responsabilidade dos pais, e assim como também é uma responsabilidade da escola. E outro tema que é de fundamental importância quanto a essa questão, é da semana em que a escola está organizando, está sendo palco para que os pais possam chegar aqui, possam compreender a presença da família na educação dos filhos. Está de parabéns à escola Maria de Fátima Solto aqui de Mangabeira por tratar esse tema que a gente espera que possa ter aí o quanto mais rápido possível a questão de um resultado prático. Gente, é interessante fazer esse movimento dentro da escola por alguns motivos. Primeiro, a falta de participação dos pais na escola. Então, hoje está sendo a culminância de toda uma semana alusiva ao dia do estudante, que foi comemorado ontem, não é isso? E aí a escola vem fazendo toda uma semana trabalhos, trabalhando animais, emoções, arte, com os alunos durante toda a semana e hoje é a culminância e trouxemos para a escola os pais para vivenciar isso também, para experimentarem isso. Ao final, terminou com o café da manhã e um coffee break entre o apresentador e os pais. A importância é muito grande, porque, como eu disse, conhecimento nunca é demais. E quando a gente sabe que é se tratado em assunto de escola, a gente sabe que eles passam uma parte da vida na escola. Então, é muito bom ter essa interação das pessoas na escola e mostrando aos adolescentes, aos jovens, a importância de saber lidar com as pessoas, de saber aprender e colocar na cabeça, que é o que a gente tem que fazer. É inculcar o conhecimento realmente na cabeça desses jovens, porque eles são fruto não do amanhã, é do agora. Que bacana, minha gente, trazer esse tema para você que está acompanhando agora o nosso programa. Tema tão importante quanto a questão da presença dos pais, um auxílio para os adolescentes. A gente, inclusive, está aqui tratando sobre esse tema, que é um tema que todas as escolas deveriam tratar. E eu, sempre que sou chamado, sempre que sou convidado, estou presente nas escolas, estou presente nos locais para falar sobre os temas que nós abordamos aqui e levar à nossa vivência, principalmente quanto à questão das drogas. Essa é uma bandeira que eu tenho levantado, o quanto esse mal ele tem feito e prejudicado tantas vidas e tantas pessoas na nossa sociedade. Eu pago o intervalo de um minuto e volto já direto com...